Música Eu quero que você pegue papel e caneta Papel e caneta Papel e caneta Pegue papel e caneta Para a gente fazer uma revisão rápida Dessa questão De como você vai escrever Vai escrever o seu artigo Ou um pequeno livro, um livreto Que você quer contar uma história rápida Então vamos lá, eu vou fazer uma recapitulação aqui Anotando junto com você Então primeiro, você tem que ter O gancho Nós vamos chamar de A chamada Ou, para que fique mais fácil para você entender O assunto Da fofoca Para você ficar mais Eu estou sendo bem vulgar Mesmo propositalmente Para que você possa Compreender isso Certamente Alguém já falou Alguma fofoca para você Se você não contou fofoca para ninguém Alguém te contou uma fofoca Ô José, vem cá Você viu rapaz Aquele carro Que estava lá na casa da Maria Que chegou 3 horas da madrugada Ih fofoca assim então meu caro É incrível Então o gancho A chamada Você está rindo aí O gancho É a chamada Tá bom? Então você tem esse gancho Você tem essa chamada Aí Cristiano Oi Cristiano Eu acho que A nível nacional O brasileiro Em média 50% Escuta uma fofoca Dia sim Dia também É isso aí Exatamente Mais ou menos isso Exatamente Deixa eu ver aqui no grupo Olha lá O João Nunes tomou nota aqui Dentro do grupo Ele anotou Gancho Chamada Assunto Da fofoca Então você está escrevendo seu artigo E é como se eu fosse contar a fofoca Você está indo contar a fofoca O jornalista conta a fofoca Todo dia no Congresso Nacional Todo dia ele coloca lá o gancho Temer Está indeciso Se afasta Ministro Denunciado Por corrupção Então ele fez o gancho Ele fez a chamada Qual é o Primeiro ou o segundo parágrafo Do artigo Porque o gancho Pode ser o seu primeiro parágrafo Também Você faz a chamada E pode repetir No primeiro parágrafo O atual Presidente interino Da república Michel Temer Está indeciso Sobre como Vai proceder Com o ministro Furando de tal Que foi denunciado Nas delações premiadas E estando envolvido Na lava jato E plá 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 Então você faz o gancho E repete esse gancho No primeiro parágrafo Porque o artigo Tem que ter conteúdo Tem que ter corpo Então você faz a chamada E primeiro o artigo Você reproduz ali Ok? Deixa eu ver Aqui tem uma gente falando aqui Gostaria Bom dia Cristiano Vi ontem Comentário respondido Para um usuário No Youtube Que deu Teu número Para adicioná-lo Em grupo Aqui no WhatsApp Gostaria que você também Me adicionasse Admiro demais Teus vídeos Sou pré-candado Vereador Em minha cidade Tietê, São Paulo Ó, mais paulista chegando aí Gostaria de estar sempre A frente aos meus concorrentes Com dicas e estratégias Para vencer as eleições Este ano Óbvio Assim que registrar Candidatura após a convenção Tudo bem Aline vai salvar o seu contato Vai te colocar no grupo É... Não tem que perguntar aí Eu acho que ele não está Vendo o programa não Bom, então vamos lá Então O seu primeiro passo Para escrever o seu artigo O gancho A chamada O assunto da fofoca O segundo A segunda parte Ou Nós podemos chamar de segundo parágrafo Ou até o segundo e terceiro parágrafo Você vai Descrever a dor Descrever a dor Ou Descrever o problema Descrever o problema Tá? Vamos lá Você está querendo vender solução Vamos lá O Eider Eu sei que o Eider está muito envolvido Com eventos Festas Ele gosta muito de eventos Qualquer coisa nesse contexto lá Ele vai mexer com o carnaval Lá no Natal Então Aí o Eider tem o gancho A chamada Você sabe O que é preciso Para fazer o melhor carnaval de Natal Rio Grande do Norte Aí ele fez a chamada No primeiro parágrafo Ele descreveu O carnaval de Natal Rio Grande do Norte Como vem acontecendo Nas grandes cidades do Brasil Vem perdendo a graça A sintonia E vem aumentando a violência E as pessoas estão se afastando do carnaval Aí ele vem na segunda parte Aí ele vai descrever a dor Vai descrever o problema Isso acontece Porque não há investimento público Não tem segurança pública Não tem incentivo Às escolas de samba locais Para elas poderem produzir suas fantasias E tal, tal, tal E pra, pra, pra Então você está descrevendo o problema Então a segunda parte Você vai discorrer sobre o problema Você vai descrever esse problema Aquilo que você está querendo falar A solução Você vai descrever o problema Você está descrevendo o problema Você vai falar o porquê que aquilo está ruim Porquê que aquilo está ruim Porquê que aquilo fica ruim Como é que você sabe que aquilo está ruim Desde quando aquilo está ruim Quanto tempo aquilo está ruim Beleza? Então essa é a segunda parte Na terceira parte Vou botar aqui Terceira parte Você vai apresentar Você vai apresentar a solução Possíveis Formas De resolver o problema Resolver o problema Está aqui Possíveis formas de resolver o problema Então aí você vai dizer Bom, mas nós podemos pegar a experiência Da cidade do Rio de Janeiro Que construiu o Sambódromo Que tem o maior evento festivo do planeta Terra Que tem incentivo público Que tem um campeonato de escolas de samba E elas passam lá na frente da plateia Tem o jurado que dá os pontos Fala da fantasia Fala da música Fala do enredo Fala disso, 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 disso aqui Então você apresenta a solução Vamos lá A rosa Agora você está apresentando a solução Você vai fazer o seguinte Você vai visitar uma floricultura Você vai comprar um pacotinho assim Desse tamanzinho assim Que tem as sementes da rosa Aí você vai chegar lá na sua casa Você vai visitar uma fazenda Vai, assim que era antigamente Que a minha avó me ensinava, né Você vai pegar na fazenda Você vai sair catando lá no chão Esse cocô de vaca Esterco Vai juntar um monte de cocô de vaca no saco Vai amarrar nas costas Aquele sacão de cocô de vaca Vai levar pra tua casa Vai lá Ter a enxada lá no chão Vai arear a terra Vai jogar aquele cocô de vaca Vai jogar uma aguinha Vai fazer uma umidade E vai jogar a sementinha da rosa Então você apresentou a solução Você disse como resolver Como fazer Qual seria a sua melhor sugestão Pra aquele problema Ok? Ou no caso de um artigo político A sua opinião Qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? O que você acha que aquele político deveria fazer? O que você acha que aquele governante deveria fazer? Qual seria a melhor atitude dele? Então isso também é a solução Tá? Então a sua opinião Então essa seria a terceira parte Tá? E aqui agora Deixa eu botar aqui Não problema E aqui a quarta parte Deixa eu só ver se vocês estão me ouvindo bem Faz um joinha aí pra ver se vocês estão me ouvindo Tá bom Tá todo mundo me ouvindo? Tá transmitindo pela rádio também? Alphahits.com.br Ok Então eu vou concluir aqui Pra gente fazer um debate Rapidinho E a quarta parte Pra você fechar o seu artigo É a parte final O que que é a parte final? Você vai fazer o fechamento do texto Você vai encerrar Você vai se despedir Você vai Encerrar o assunto Você vai Dizer Você vai dizer o seguinte Bom Espero Aguardando Com muita Apreensão Que o Presidente Da República Michel Temer Tome logo a decisão De Exonerar o ministro Denunciado Uma vez que Nós estávamos questionando No governo Dilma A corrupção Se a Dilma saiu pela corrupção Não tem porque os ministros atuais Ficarem pela corrupção Então aguardamos severas Atitudes Do presidente No intuito De tirar Do governo Políticos corruptos Um grande abraço Ou então se você estava ensinando A fazer Bom Eu espero que você Plante então Na sua casa No seu jardim Belíssimas rosas Que essas rosas Fiquem lindas E que os seus vizinhos Gostem dessas rosas E que você possa dar uma rosa Pra sua esposa Vai lá do seu jardim Pega a tua rosa Dá pra tua esposa E muito bom Parabéns Boa sorte Com a plantação de rosa Ok Então a quarta parte É a parte onde você Finaliza o texto Onde você se despede Dizendo Que espera que aquela solução Seja resolvida Ou desejando boa sorte Se você está ensinando alguma coisa Ou inclusive pedindo feedback Dizendo pra pessoa o seguinte Olha Depois você me conta Então já que eu te dei Algumas ideias Pra consertar a roda do seu carro Eu gostaria que você me contasse Então Como é que ficou a roda do seu carro Depois você me fala Eu vou ficar curioso Pra saber Se deu certo aí A solução Para o seu carro Tá bom? Um grande abraço Tchau É assim que você vai fazer Então você faz Em quatro partes 25% cada do texto Você vai fazer texto Você não vai parar de escrever mais Você vai fazer texto todo dia É muito fácil Você usar esse método Escrever artigos Escrever um pequeno livro Inclusive Recapitulando Primeira parte O gancho A chamada O assunto Segunda parte Descrever a dor O problema Terceira parte A solução E a quarta parte Final E despedida Descrever E despedida 30% Descrever E despedida E despedida Comunidade Não vai dar um